Oi, pessoal! Boa noite, bom dia, boa tarde, né? Mas agora estamos de noite. Gente, se inscreve no canal, deixa muito like pra mim, tá bom? Um beijo aos nossos inscritos e aos inscritos também. Gente, vou fazer o que? Uma patina nesse quarto. Vou mostrar pra vocês como que tá e vamos lá na manheirada. São 6 horas da tarde e eu começo a fazer patina, meu pai. Pessoal, então o quarto tá assim, ó. Ai, meu pai, tá? Olha a bagunça que tá, né? Eu vou e o meu filho com crise, né? Vou lá socorrer ele, ele é autista, tirar o tapete, tirar o forro de cama, até já peguei aqui o forro de cama limpinho. Gente, olha o tamanho do buraco. Ui, vai cair. O que eu vou fez no meu lençol? Só tem dois lençol, né? E esse lençol eu tenho 5 anos, né? Ele é da minha outra cama. E geralmente os lençol, né? Essa cama, ele é muito caro. Essa cama é 2,90m. Então, vocês vão comprar o lençol. Na avanço, ele tá com 2. Como eu tô minimalista, eu não tenho mais que duas peças de cama, né? Um jogo de força, cobertor, outras coisas aí. Gente, eu não vou pôr poxa na cama, porque já tá na hora de nós dormir, né? Vai ficar lindo. Não vai dormir, mas já é boa isso, quase. 6h30 já. Então, vou dobrar só pra ele fora amanhã, né? Já coloca. Eu vou pôr o forro de cama, vou pôr o forro de cama, vou pôr o forro de cama. E aí? Eu amo fazer faxina, gente. Comenta aí, você gosta de faxina? Eu só falo demais de fazer faxina. Tá. Eu vou pôr o forro da faxina dele, né? Porque ele viu dois dias em cima da faxina, então já vem, né? Então, bora lá, né? Eu vou pôr o forro da faxina, então eu vou pôr o forro da faxina. Achei uma. Já foi feira, gente. A coisa em cima da cama. Depois que eu terminar, vamos falar, que ela sai primeiro, né? Eu vou começar a tirar o tapete, limpar ele com o alto de náquilo que já tem essa receita aqui no canal. Bora lá. Pessoal, e hoje eu vou usar os produtinhos que eu comprei no mercado, né? Naquele vídeo de compra de produtos. Então, eu vou misturar o Suprema com o sanol. Porque eu vou começar a misturar o removedor com os desinfetantes. Ele dura mais, né? Na casa, né? E o velho, gente. Depois que eu limpar ali, a janela, eu vou tapar o velho na janela. E ali, colar água. Porque eu não faço nada fino, gente. Pra ficar amarelo, óbvio. E assim vai. E assim vai. E aí, eu vou usar o removidor e o removidor, entendeu? É um passo que eu tenho que levar mais de ferro, né? E a gente tem ozinho, né? Depois que eu tenho que passar um danço na língua dos termóvidos e removedor com essa credência muito bom. E aí, eu vou usar o meu danço na língua dos termóvidos e removedor com essa credência muito bom. E aí, eu vou usar o meu danço na língua dos termóvidos e removedor com essa credência muito bom. E aí, eu vou fazer o meu danço na língua dos termóvidos e removedor com essa pedido. Então isso vai lá pelo rádio aqui em vizinhos e olha isso Olha o quanto a vinheta sai mesmo Olha só o que ele corta Olha a cor da água do rejunte Parecia que estava limpinho Olha a cor dessa água É só do rejunte assim sabe Que vai lavando É só do rejunte assim É só do rejunte assim É só do rejunte assim Bom dia pessoal gente Hoje já é domingo né E eu fiz que finalizar o dia sem dia Então vamos finalizar né Foi quarta eu acabei quarta feira noite Porque já veio na quinta noite gente Eu fiz quinta noite de manhã de arrumar tudo Jockei nem sol Falou na minha coxinha que estava limpo né Foca de pijama né gente Porque meu deus Agora como é domingo eu vou Pode levar aqui no computador Levar o nosso alvo Meu bebê né gente que está aqui Como é domingo gente Agora eu vou dar uma hidratada nesse cabelo Que meu deus né Olha como que está E ficou tudo limpinho gente Aí hoje Na quinta eu finalizei porta e guarda-roupa né E agora eu vou arrumar o cabelo Já é uma hidratada E vou começar a arrumar meu guarda-roupa ali Gente se você gosta desse tipo de vídeo Já se inscreve no canal Deixa muito like né gente Compartilha o vídeo de rotina né Quando é de rotina Se eu gosto de compartilhar O de comida né Culinária Um beijo para cada um que está chegando aqui Muito obrigada Tá bom Perdoa sempre que saia descansada né Porque a gente não sabe o que é de dia E de noite né Então a minha vida é bem sensativa né gente Tchau Até mais Fiquem com Deus meus amores